Aí, na moral, na moral, você viu o preço do morango na feira? Os caras tão fazendo lançamento mundial por aí e colocando nome de fruta em tudo, e é nisso que dá. Eu fui comprar morango, ia começar esse vídeo comendo os morangos, mas o preço tá como? Mas ó, o que eu vou te contar agora é tão doce, mas ao mesmo tempo tão ácido, que parece que a OpenAI, a dona do chat GPT, resolveu fazer uma salada de frutas com o cérebro da gente. A nova versão do chat GPT, a famigerada O1, com o codenome STRONGBERRY, chegou pra abalar as estruturas da galera que mexe com tecnologia. E o impacto? Bom, ele é tipo aquele suco de morango com leite condensado gostoso, né? Mas eu acho que pode deixar meio enjoado depois de um tempo, viu? Agora, você, desenvolvedor, que tava aí tranquilão no seu cantinho fazendo os seus sistemas, achando que a vida estava bela, que não precisaria mais se estressar, aí chega o chat GPT STRONGBERRY, cheio de frutinhas novas. E sabe o que ele te diz? Ele te diz que agora você vai precisar pensar menos ainda. O sonho da preguiça criativa tá mais vivo do que nunca, meu amigo. Você deve estar pensando assim, mas como assim, cara? O que que tem de tão especial nessa versão O1? E ó, o O é minúsculo, hein? Eu sei que você deve estar se perguntando aí, né? Mas, enfim, a OpenAI basicamente pegou o cérebro do chat GPT, deu uma chacoalhada e adicionou uma coisinha chamada CHAN OF TALK PROPTING. É um nome chique, parece coisa de cientista maluco, mas eu vou traduzir pra você. É como se o chat GPT tivesse aprendido a pensar antes de abrir a boca. Puita gente seria mais feliz, né? Na humanidade, se antes de falar também pensasse, né? Enfim, devanei os meus aqui. Ele agora segue um raciocínio lógico pra resolver os problemas. Ou seja, a gente pergunta, ele pensa, 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 corrige os próprios erros e só depois é que ele responde. É tipo aquela pessoa chata que nunca admite que tá errada. Ai, espero que ela perceba com quem que eu tô falando agora. E sabe o que isso significa pra você que usa, por exemplo, tecnologias low-code? Bom, parabéns, você vai passar ainda menos vergonha. Agora, quando entregar aquele código meio marromeno, sabe? O Strunberry vai te ajudar a mascarar os seus erros com um raciocínio impecável. Vai ser tipo jogar açúcar no morango azedo e ninguém vai perceber o erro. Entende? Não para por aí. O Strunberry tá aqui pra resolver os seus bugs bobos. E livrar daquele cliente chato que sempre descobre que você esqueceu de validar o CPF. Ele agora cruza os dados complexos. Mas não, como assim? Pensa no chat GPT como um chefe de cozinha. Ai, talvez apareça alguém aqui pra falar do Cup Noodles agora. Mas antes que ele apareça, pensa aí num chefe de cozinha que, em vez de fazer só uma vitamina de morango, ele faz uma sobremesa gourmet. Ele pega o morango, mistura com um sorvetinho, coloca uma calda de chocolate, um chantilly e... Puff! Você tem uma solução que cruza informações de saúde, finanças e até como encontrar o morango mais barato da feira. Tudo isso em segundos. E você que é um amante de tecnologias low-code, já pensou no impacto disso? Se antes você precisava perder uns minutos encaixando aqueles bloquinhos de código meio capenga no seu sistema, agora, puf! Você pergunta pro Stunberry e ele te dá a solução pronta. Vai ter gente desenvolvendo sistemas enquanto faz brigadeiro. Ah, e por falar em low-code, você que achava que era uma tecnologia meio preguiçosa, ficou ainda mais fácil. Tão fácil que agora até o seu primo, que só sabe jogar Candy Crush, vai querer programar. Ah, e não pense que é só a gente, Simples Mortais, que vai se beneficiar disso, viu? Não, não. Grandes corporações já estão de olho nesses moranguinhos suculentos chamado Chatipet O2. Sabe aquelas empresas gigantes que acham que automatizar tudo é o futuro? Agora elas podem fazer isso com mais facilidade. O Stunberry vem pra salvar aquela reunião onde ninguém sabe o que tá fazendo. Mas no final, todo mundo sai achando que resolveu todos os problemas do mundo. Sabe como é, né? Agora, pensa comigo. A OpenAI decidiu codinomear esse lançamento como Strawberry. Isso significa que tem alguma coisa doce vindo por aí. Ou será que não tem? Porque se você parar pra pensar, morangos nem sempre são doces, sacou? E eu acho, inclusive, que vai ter muita gente por aí mordendo esse morango e descobrindo que ele não vai resolver tudo. E tem que tomar bastante cuidado porque morango apodrece rapidamente. Afinal, essa maravilha toda de pensar antes de responder ainda tem os seus limites. O Stunberry pode até ser inteligente, mas ele ainda vai dar aquela alucinada básica te respondendo com confiança de que acha que sabe tudo. Mas na verdade, eu acho é que ele não sabe nada ainda. É tipo aquele seu amigo que jura que entende de bolsa de valores só porque assistiu um vídeo no YouTube. Então, meu querido, minha querida desenvolvedora low-code, no-code, com código, enfim, segura essa. A versão O1, nosso querido Stunberry, chegou pra te dar uma mãozinha. Ou seria uma folhinha. Ele vai fazer o seu trabalho parecer mais fácil, vai te ajudar a resolver problemas complexos. E ainda vai te deixar com aquela sensação boa de que você tá fazendo menos e entregando mais. Só toma cuidado pra não morder o morango errado porque às vezes ele vem azedo ou ele pode tá podre. Sei que você perceba. E aí, já pegou seu morango hoje? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um coleguinha que também curte uma preguiça tecnológica. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo Eu Tô Indo Porque Eu Preciso Dormir Cedo pra Acordar Cedo pra ir na feira amanhã. Pô, pra morango? Vê se isso me xinga, baixou. Tchau.